Como montar uma lavanderia funcional para a sua casa é o que eu vou te ajudar neste vídeo. Eu trago aqui a minha lavanderia de um jeito diferente do que eu tenho costume de trazer nos outros vídeos aqui do canal. Eu estou no momento em que todos os varais estão lotados. Eu recebi visita, então eu tive roupa extra para lavar. Tenho roupa de cama, toalha lavada e até as roupas dos últimos dias. Gente, é muito importante que quando a gente pensa em montar a nossa lavanderia, a gente pense a respeito das características da nossa casa. Quantas pessoas são, então a gente sabe mais ou menos o volume de roupa que a gente vai ter para saber quanto de varal a gente precisa. Aqui na minha casa, por exemplo, nós somos quatro pessoas. Você tem que considerar também a divisão de tarefas, né? Você lava quantas máquinas de roupa por dia? Lava roupa só no final de semana ou divide como eu faço aqui na minha casa nos dias da semana? Pois é, tem que considerar isso tudo. E para te ajudar, eu tenho o cronograma da Casa Limpa que é gratuito. Você baixa, veja como, na descrição, tá? Está tudo ensinado lá na descrição. Então vai lá, baixa para fazer o cronograma de divisão de tarefas domésticas aí da sua casa e dividir bem as tarefas da sua lavanderia também. Ótimo! Agora eu quero te mostrar os produtos aqui da minha lavanderia que me ajudam a fazer com que ela seja realmente funcional. E com isso você pode se inspirar para montar uma lavanderia que funcione também aí na sua casa. Eu vou te mostrar, inclusive, detalhes muito importantes que me ajudam muito aqui na minha lavanderia. Então fique atenta a esse vídeo completinho. E já curta o vídeo, se inscreva no canal se é novo, eu vou adorar a sua companhia. Deixe um comentário depois para mim, tá bom? E claro, compartilhe o vídeo se gostar. O primeiro produto da minha lavanderia que eu preciso mostrar para vocês é a minha máquina de lavar roupas. Que é a primeira coisa para uma lavanderia funcionar, né gente? Sua máquina de lavar roupas está legal? Ótimo! Eu sei que muita gente tem comprado a lava e seca. Eu tenho lavadora e secadora pelo motivo que eu mostro para vocês lá no vídeo que eu coloquei o link na descrição a respeito da técnica para não precisar passar roupas. Aqui em casa o volume de roupa é grande. Então eu quis comprar a secadora separada porque enquanto eu estou lavando a segunda máquina de roupas a secadora já está funcionando com a primeira na minha técnica. Que eu uso apenas 30 minutos no ciclo suave, tá gente? Eu não seco completamente a roupa. A única coisa que eu seco completamente é a toalha porque eu acho que ela fica maciíssima. Então já fica a dica para você. Se você está querendo comprar uma máquina nova, uma lava e seca ou uma lavadora e uma secadora ou apenas uma lavadora, eu vou deixar na descrição as melhores do mercado. Na pesquisa que eu fiz para a minha tia que acabou de comprar uma lava e seca as marcas Electrolux que inclusive é a minha e a LG que ela acabou comprando. Gente, lançaram um modelo maravilhoso porque a maioria das LGs lava e secas saíram de linha, lançaram um excelente foi o que ela comprou, vou deixar na descrição para vocês. Gente, dá para usar a secadora separado porque tem muita lava e seca que o ciclo é junto então ela seca completamente, enruga muita roupa. Eu não gosto disso, vocês sabem, né? Então as que eu aprovo estão na descrição que é as que podem ser usadas separadamente os ciclos, tá? Então vamos lá, eu já te ajudei com isso aí, caso você tenha dúvida. E para saber por que eu tenho isso aqui, é aquilo que eu te falei, eu tenho muito volume de lavagem. Às vezes, por exemplo, eu lavo segunda, terça e quarta, às vezes eu lavo três máquinas de roupa na segunda, na terça e na quarta. E como eu uso a técnica para não precisar passar roupas, olha só, gente, olha lá no varal, vocês podem ver que eu penduro, tem toda uma técnica, né? As calças, por exemplo, eu penduro assim para borrifar assim depois de tirar da secadora no ciclo suave e aí o produtinho faz com que ela seque com a aparência de passada, é maravilhoso, olha isso, tá vendo? Olha essa calça que secaria toda enrugada se não fosse essa técnica. Então aprenda a técnica, o vídeo está na descrição para você. O segundo produto para uma lavanderia funcional são os varais. E eu quero te falar a respeito dos varais de teto, eles economizam espaço para a gente. Veja só que eu tenho dois varais de teto e esse varal tem uma peculiaridade, ele é individual. Tem muita gente que compra aquele que é interiço e aí na hora de subir aquele peso todo não aguenta, prejudica a coluna, não faça isso. Então eu já te adianto, não compre varal de teto que é inteiro, tá? Isso é um grande erro que a maioria faz. Eu indico caso queira o de teto porque realmente economiza muito espaço, olha só a minha lavanderia como é que ficou, gente. Dois lá no teto e olha só, tá vendo? Olha que alegria, é muito bom mesmo. Realmente te indico esse individual. O terceiro produto que eu acho indispensável na minha lavanderia, que eu tenho há muitos anos, desde que eu me casei, é a arara. E essa aqui é a mesma arara desde sempre, gente. Por isso que quando vocês me perguntam qual arara comprar, compre uma que seja toda de metal. As pesquisas dos que existem hoje em dia, porque essa aqui tem mais de 17 anos, gente. Essa aqui, olha, ela já tá remendadinha, mas eu não abro mão dela. Quebrou só a parte plástica aqui, tá vendo? Mas ela ainda fica segundo andar. Então, as que eu gosto mais, que também são de material melhor, estão na descrição pra você, tá? Por que que eu amo a arara? Primeiro, ela tem os rodízios, né? Ela vai deslizando pra onde eu quiser. Então, essa é a grande utilidade. Outro dia, cheguei na minha vizinha e a mãe dela, que passa as roupas, tava levando os cabides com as roupas pros quartos. Então, ela fez várias viagens até terminar. Eu não faço isso aqui na minha casa. Eu não passo roupa, mas quem passa, por exemplo, vai passando e pendurando e depois é só levar tudo de uma vez. Eu só recolho a roupa, coloco no cabide e já levo tudo pra casa. Porque as roupas aqui de casa, você já viu, né? Secam com a aparência de passado. Então, tudo isso facilita a minha vida. A arara é fundamental. Aqui em casa, eu levo a arara, deixo no corredor dos quartos e cada um guarda as suas roupas. No final do dia, a gente devolve a arara pra lavanderia. Deixo ela, inclusive, nesse corredorzinho que eu tenho aqui, ó. Ela fica sempre aqui, bem posicionada, gente. A minha lavanderia é uma lavanderia grande, mas eu sei que muita coisa que tem aqui vai ajudar você com uma lavanderia pequena também. Por exemplo, os armários que você fizer na sua lavanderia, eu quero te dar algumas dicas. Então, considere isso como o terceiro produto. É o armário, tá? Quando você for mandar fazer, se você ainda não fez, por exemplo, o que fica debaixo da pia, você vai guardar aqui o quê? Eu, Thalita, gosto de guardar aquilo que eu pego muito, que são os paninhos de limpeza. E eles ficam nesse cestinho aqui, tá? Os meus panos de chão ficam aqui, tá? Essa toalha aqui eu deixo porque quando a gente lava verdura, eu deixo secando ali, tá? Os legumes hoje em dia eu lavo na lava-louças, né? Como vocês sabem. Mas as verduras eu deixo de molho, lavo e deixo elas escorrendo em cima dessa toalha aqui, tá? Então eu tenho tudo aqui, inclusive a minha bacia, meu balde retrato, que eu amo. Isso aqui pra lavanderias pequenas, gente, precisa ter, tá? Tem na descrição. Super recomendo. Eu vou colocando meus panos de pratos sujos aqui, juntando pra depois lavar. Olha, tudo muito organizadinho, mas apertadinho. Mas uma dica pra você, essa parte do armário deixe no piso, tá? Não faça armário pra chão aqui, tá? Porque pode vazar, gente. A gente tá falando, olha, de um local que tem água. Se esse sifão, por exemplo, der defeito ou alguma coisa acontecer, vai inchar o seu armário embaixo. Então não coloque piso de MDF, tá? Deixa o piso, o próprio piso, ó. Você vai colocar proteção aqui, mas não vai colocar piso de MDF. Outro produto fundamental aqui na minha lavanderia, gente, é o carrinho pra fazer a limpeza que eu deixo ali, ó, no cantinho das minhas máquinas. Ele é retrátil, então eu deixo ele aqui e ele é fácil da gente montar. Olha, que facilidade, gente. Aí eu travo aqui do lado e aqui, e tenho o carrinho pra colocar os produtos aqui dentro e ir fazer a limpeza. Você que me acompanha mais tempo sabe que eu sempre tô com ele fazendo toda a limpeza da minha casa. Olha só, aqui eu tenho os produtos que eu mais gosto, o Herbal Vete. Eu nunca levo o Herbal Vete, por quê? Eu tenho, você sabe, dicas com ele em outro vídeo, tá? Aqui na descrição. Vale muito a pena. Praticamente eu só uso ele na limpeza da casa toda. Piso e superfícies, tá? Além do limpa vidros caseiro que... Além do meu limpa vidros caseiro maravilhoso. Esse aqui é o borrifador com Herbal Vete. Esse é o limpa vidros caseiro. São os únicos dois produtos que eu normalmente carrego. Aqui eu tenho o cestinho de limpeza de banheiro que vai caber aqui. Eu deixo no andar de baixo essa parte. E aqui no andar de baixo também, todos os paninhos de limpeza que eu levo pra fazer a limpeza, gente, e eles vão se sujando. Eu coloco os paninhos aqui. Eles vão se sujando, eu jogo ele aqui embaixo, tá? No final do dia, eu dou uma desinfetada nesse andar aqui de baixo pra guardar o carrinho. E saio daqui da lavadeiria com todos os produtos sem precisar ficar voltando toda hora. Outro produto que me ajuda demais é o cesto flexível. Pra mim, todo mundo deveria ter desses cestos. Eu tenho três cestos porque eu faço a separação de roupas. Como vocês podem ver aqui, ó. Aqui estão as roupas escuras separadas pra gente lavar. E as roupas brancas, tá? As coloridas eu lavei. Estão penduradas. Então esse cesto, gente, me ajuda demais a recolher a roupa lá e a fazer a separação delas antes de lavar. Isso me faz mais organizada. Eu sei que amanhã eu vou lavar a roupa branca, tá? Eu sempre lavo o cesto que tá maior. Mas antigamente eu dividia. Toda quinta-feira, por exemplo, eu lavava as roupas brancas. Por que que eu fazia isso? Meus filhos e meu marido fazem Krav Maga e a roupa é toda branca. Então eu juntava porque o último dia da semana que eles fazem Krav Maga é na quarta-noite. Então quinta-feira de manhã eu já tinha todas as roupas brancas. Então normalmente eu faço assim. Mas às vezes eu lavo roupas extras. Porque o cesto já tá muito cheio. Aqui no meu armário eu aproveitei esse fundo do armário e esse cesto ele é interessante porque ele vai caber em qualquer espaço por ele ser justamente flexível. Mas eu também tenho esse cesto que eu já vi várias lavanderias com mais de um. Eles são empilháveis. Você tá vendo que tem a tampa, né? Eu uso muito ele, gente, pra recolher as roupas lá de dentro da roupa suja, dos banheiros e também pra uma questão. Tem roupas que eu quero passar, mas são tão poucas que não secam com aparência tão legal que eu demoro a passar roupa aqui em casa. Então eu vou colocando aqui, deixo a tampa pra que não encha demais de poeira, né? Eu sei que ele é vazado, mas realmente ajuda. Então fica ali até eu juntar o suficiente pra eu passar. Eu sei que tem muita gente que me pergunta a respeito de ferro de passar roupas. Olha, a maioria hoje em dia tem uma tecnologia tão boa. Eu experimento todo o ferro de passar de amiga que eu vejo. Eu gosto de todos, então não tem muito segredo, tá? Mas se você me perguntar qual que eu gosto mais aqui na minha casa, é o sem fio, porque ele tem a utilidade de sair da base, né? Deixar o fio aqui e eu passar na minha mesa de passar, porque eu prefiro passar roupa na mesa do que na bancada, tá? Uma peculiaridade minha. Pode deixar aqui também e ir tirando da base, tá? Eu te indico comprar o que substituiu esse aqui. Ele é lindo, também sem fio. E ele tem esse sistema que não deixa vinco, gente. A auto-limpeza é anticalcário, né? Não forma aquelas coisinhas que vão sujar a sua roupa com o tempo. Então isso pra mim é uma grande vantagem. Ele tem desligamento inteligente. Se você esquecer ligado, por exemplo, ele vai desligar, tá? E ele também economiza energia com esse desligamento inteligente. É muito interessante. E tem uma grande vantagem, que ele tem vapor vertical. Eu não vou te falar tudo a respeito desse ferro, porque eu tenho um vídeo aqui. Então eu vou deixar na descrição pra quem se interessar. Mas eu indico comprar a versão nova, que é muito mais bonita, tá? Que é douradinha. Ai, eu amei. A minha amiga comprou. E ele também não deixa vinco. Ele tem um sistema de vapor, gente, bem interessante. Eu acho que a grande tecnologia e diferencial de cada um é essa forma de sair o vapor. Que é incrível desse ferro aqui. Então, fica a dica aí pra vocês também da mesa de passar. Eu gosto desse forro aqui aluminizado. Ele ajuda a manter o calor. Muito interessante também, tá? Tem tudo na descrição. E uma dica importante pra vocês que eu quero passar. Eu substituí essa bancadinha que era de MDF por de inox, gente. Então, encomende do tamanho correto pra sua pia aí, essas prateleiras de inox, que é o melhor material pra lavanderia. Eu, infelizmente, coloquei de MDF e a chuva, num dia que a janela tava aberta, inchou a prateleira toda. Foi aí que eu pensei, qual vai ser o material que vai durar, né? O inox, tá, gente? Então, ó, fica a dica pra vocês. É muito prático. Deixa tudo muito organizadinho aqui na minha lavanderia. Já aqui, sobre a bancada de passar roupas, eu mantive a minha prateleira de MDF. Que eu mesma, né, desenhei e pedi pra confeccionar assim. Aqui, gente, eu deixo a escovinha pra tirar pelos das roupas, tá? Além dessa aqui, eu gosto de ter essa aqui, gente, de grelha, pra tirar os pelos mais difíceis, tá? É muito bom, porque ela é grande, aí passa na roupa assim, aí vai tirando. É muito legal. Os pregadores de roupa, a maioria eu tô usando, como vocês podem ver. Então, tá vazio aqui. E também aqui, gente, eu sempre deixo uma tesourinha. A gente precisa de uma tesourinha na lavanderia, gente. Um fio solto, pra não deixar na roupa, pra já deixar a roupa arrumadinha. Né? Antes de guardar no guarda-roupa. Isso aqui é uma lixa que eu deixo pra facilitar a vida da gente. Normalmente eu deixo aqui, ó. Que eu pego, faço e não fica tão feinho, tá bom? É assim que fica aqui na minha casa. E aqui eu vou te mostrar uns detalhes. Eu sempre tenho aerosol de lisofone, porque eu tenho um cachorrinho na casa. Então a gente pega aqui e resolve qualquer problema que tenha eventual. Fica aqui também o borrifador com o líquido da minha técnica pra passar roupas, que eu sempre faço, ó. Eu usei, tá vendo? Hoje, e aí quase acabou. Amanhã eu faço de novo. Eu gosto de fazer no dia, tá? E aí, o que que eu tenho aqui? Esse é o carimbo de confidencialidade. Por quê? Toda entrega que chega, a gente deixa aqui na bancada. Aí a gente abre a embalagem e passa o carimbo pra tirar o endereço, né? Antes de jogar fora na lixeira. Mais uma coisa que eu não posso deixar de mostrar pra vocês, que pode ser muito útil aí na sua lavanderia. Eu tenho um local pra as minhas sacolas, gente. É o fundo do armário. É só uma partezinha de trás desse armário aqui, onde eu deixo meu ferro de passar. Aqui é o armarinho, onde eu deixo o ferro de passar, deixo também os lencinhos pra secadora de roupas, meus saquinhos de lavar roupas delicadas, inclusive, essa bolsa de sutiã que é recente, mostrei num vídeo pra vocês, que eu tô amando lavar o sutiã nela. Então, ele tem um fundo, né? De MDF. E eu deixei aquele espaço lá atrás, pra vocês entenderem, livre, com essa abertura superior, onde eu coloco sacolas. E é muita sacola que cabe, tá? Fica sempre aqui. Pra quê? Pra não ficar feio, pra gente não ter que ter puxa saco. Então, eu pensei nisso antes de fazer o armário. E embaixo, porque são dois andares aqui, ó, eu dividi também o fundo e coloquei isso aqui pra deixar saquinhos transparentes, que são saquinhos, gente, que eu uso mais aqui em casa nas lixeirinhas, tanto da cozinha, quanto do banheiro. Então, todos que chegam do sacolão, eu coloco aqui. Então, fica a dica aí pra vocês. Outro item super funcional da minha lavanderia é a lixeira grande, gente. Toda lixeirinha da casa, a gente vai colocando aqui. E a gente tira uma vez por dia o saco grande. Ela tem 100 litros, tem dela na descrição exatamente a minha. Eu achei igualzinha, tá? Então, gente, isso aqui é maravilhoso. 14 anos que está aqui na minha lavanderia. Tive que gravar pra vocês. Com a cortina rolou uma abaixada, mas uma das coisas fundamentais de uma lavanderia é a janela aberta, né, gente? Pra circular ar, pra nunca deixar nada mofar. Só que quando a gente quer ver uma manchinha, eu já dei essa dica aqui pra vocês, abaixa a sua cortina também, porque a mancha aparece melhor. Principalmente mancha de óleo. Você não tá esperando ver numa roupa preta, escura, por exemplo. Você não enxerga ela com a claridade normal. Então, cuidado. Antes de colocar na sua máquina, feche a cortina, veja se tem alguma manchinha relevante e tire. Aqui no canal a gente tem dicas pra tirar todo tipo de mancha. É só usar o buscador interno, tá? Um beijo. A gente se encontra no próximo vídeo. Espero ter te ajudado a montar uma lavanderia funcional pra sua casa. Eu quero o seu comentário. Comenta pra mim o que você gostou mais. Eu vou adorar saber. A gente se encontra num próximo vídeo. Até! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto